Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, começando mais um vlog, a última parte por onde Jesus passou. Os últimos dias basicamente de Jesus, né? E o que vem depois, que ainda vai ter o que vem depois. E pra quem não sabe, Jesus veio, foi crucificado, né? Era filho de Deus, foi crucificado, comprou nossa salvação com sangue, mas ele ressuscita. E se você é cristão, pra ser cristão tem que acreditar que ele ressuscitou, senão a própria definição não entra. Ele ressuscita e ele fica 40 dias entre os discípulos. São 40 dias que Jesus fica aqui. E a gente vai mostrar um pouquinho também dessa parte, né? Então é isso, vocês estão vendo esse vlog na quarta-feira, ontem. Era pra gente continuar esse tour ontem, porém, teve um equívoco. A gente tinha um passeio que eu tinha fechado há 3 meses e eu não lembrava a data. A gente achava que era hoje, então quem acompanha as datas vai ficar tipo assim, Nossa, mas como assim? O vlog tá ao contrário. Então acompanha o vlog de amanhã. Um spoiler, a gente foi pro Mar Morto, fomos pra Massada, tá? Sensacional também, mas pra esse vídeo fazer sentido, né? A trilogia, digamos, os 3 vídeos em sequência. Então por isso que eu tô colocando esse vídeo hoje. Então é isso, bora lá. Então aqui já são a cidade velha de Jerusalém. A gente já explicou que a cidade onde tudo aconteceu, ela era murada. Então a gente vai seguir lá pra dentro. A gente tá chegando aqui aonde é o caminho que chama Via Dolorosa, Via Crucis, que é o caminho que Jesus fez desde a condenação dele até a crucificação, até o túmulo. E aí vocês vão ver que isso fica dentro de um bairro. Existe um bairro cristão, ali embaixo da escrita o Christian Carter, existe um bairro cristão dentro de Jerusalém. Aqui, pessoal, as igrejas cristãs, geralmente elas abrem cedo. Tem igrejas que abrem às 5 da manhã, por exemplo, a igreja do Santo Sepulcro, que é onde Jesus foi sepultado. E tem igreja que abre às 8. Geralmente, aqui uma dica, se você vier por conta, geralmente os, como é que chama, as empresas de turismo, as excursões, elas chegam 9, 9 e meia. Aí, meu, eu cheguei a ler que tem gente que pega 2 horas, 2 horas e meia de fila para ver, por exemplo, o sepulcro de Jesus. Então, dá uma olhada aqui agora. Agora são... São 8 da manhã, horário tranquilo, não precisa acordar também madrugar, mas tudo fechado. Então, provavelmente vai dar para a gente fazer tranquilo, praticamente VIP. E eu espero, existe um... A igreja do Santo Sepulcro é considerada o lugar mais sagrado para os cristãos. Pelo menos por toda a igreja católica é considerada o lugar mais sagrado. E você, como é muita gente, tem tempo. Você entra, vê, por exemplo, um minuto, se eu não estou enganado, e você já tem que sair, porque é para dar lugar para outro. Então, talvez indo mais cedo, a gente consiga ter mais tempo, como vai estar vazio, para a gente poder mostrar para vocês. Aqui, ó, quando a gente chega na Via Dolorosa, vai ter esse lugar. Aqui, ó. Que é onde Jesus foi julgado por Pilatos. Vocês estão vendo? E aqui, se eu não estou enganado, são 12 ou 14 estações. A gente vai olhar direitinho. E eles colocam um número na frente, para você não se perder. Então, na Via Dolorosa, começa aqui, ó. Número 1. Então, vamos entrar. Jésuís, Ele foi levado para a casa de Caifás, onde a gente já viu. E depois, Caifás, que é o líder dos judeus, manda ele vir ser julgado pelos romanos, porque eram os romanos que dominavam tudo. E acredita-se que foi aqui, lógico, não era uma igreja na época, né? E que o líder romano julgou Jesus. Então, eles dão ele na mão de Pilatos, e Pilatos fala, ó, eu não sei do que ele é culpado. Jesus não é culpado de nada. Do que vocês estão acusando ele? E os judeus falam, não, porque ele falou que ele é Deus. Ele falou que ele é Deus. E aí, o Pilatos, ele fala assim, pô, mas isso aí é crime? Isso aí é pecado? Ele só é doido, né? Ele não tem por que matar. Só que os judeus começam a vir para a galera que está na rua, que estavam por aqui. Ele falou, ó, aquele cara falou que é Deus ali, ó. Ó, você vai aceitar isso? Você vai se ferrar com Deus. E eles começam a agitar a galera, e a galera começa a gritar. Pilatos já estava, além de falar que Jesus não era culpado de nada, a mulher de Pilatos sonhou a noite toda com Jesus. E ela chama Pilatos e fala, meu, estou a noite toda dormi mal, só pensa em Jesus, tem alguma coisa com esse cara aí. E aí Pilatos chama a galera e fala, ó, na frente de todo mundo, todo mundo que estava gritando, ele traz uma bacia d'água. E aí a galera enche uma bacia d'água, Pilatos lava a mão, fala assim, ó, esse é o famoso lava a mão, eu lavo minhas mãos. Ele falou assim, ó, eu lavo minhas mãos, se vocês quiserem condenar ele, o problema é de vocês, eu não vou ter esse sangue na minha mão, pra mim ele é inocente. E aí, estava perto de uma festa aqui, e tinha um hábito de liberar um prisioneiro, quer dizer, Jesus tinha a chance de ser salvo, apesar que já estava escrito que isso ia ter que acontecer. E tinha um assassino chamado Barrabás, que ia ser crucificado nesse dia, porque o crime da cruz, a punição pra ir na cruz, era só pra assassino, galera do mal mesmo. E aí, Pôncio e Pilatos falaram, ó, vou dar uma chance, vocês querem escolher que eu salve Jesus Cristo? Jesus, né? Só era Jesus. Ô, Barrabás! E aí, os judeus aqui, eles começam, e aí, galera, salva Barrabás, né? Salva Barrabás, salva Barrabás. E a galera começa a pedir, Barrabás, Barrabás. E aí, Pilatos ainda pergunta de novo, gente, vocês têm certeza? E ele, Barrabás, Barrabás, e ele percebeu que ia virar revolta, que a galera ia começar a quebrar tudo. E ele fala, então que seja feito. Vocês tomaram a decisão. E aí, Jesus, nesse momento, é condenado. Jesus, como ele é condenado, eles mandam ele ficar na prisão. Mas isso dura muito pouco. Quando Jesus desce para a prisão, a galera já começa a bater em Jesus, chutar, dar muro, buscinha. E aí, os guardas romanos, à noite, o que eles fazem? Eles pegam Jesus, mandam tirar as roupas, e colocam uma roupa no Jesus, uma túnica que fala, igual aquelas roupas do Oriente Médio, que vai até embaixo. Escarlate, que cor que é escarlate, amor? É um vermelho. É um vermelho forte, porque era rei e usava essas roupas. E aí, que eles fazem a coroa de espinhos, colocam em Jesus, eles pegam um pedaço de pau, e dão na mão de Jesus. Jesus está com a túnica, com o cajado, e com a coroa de espinhos. E aí, o que eles fazem? Eles cobrem a cabeça de Jesus, pegam o pau da mão de Jesus, e começam a dar nele. Você não é Deus? Então fala, qual de nós que dão uma paulada no si? Dá um pau para o outro. E agora, quem que foi? Você não é Deus? Você não é Deus? Você não é o filho de Deus? E aí, isso que Jesus Cristo, igual eu falei em outro vídeo, quando ele para Pedro, ele avisa que se ele quisesse parar aquilo, ele pediria, e Deus mandaria uma doze legião de anjos, para destruir tudo. Jesus aguentou por amor a minha alma, a sua alma, as nossas almas, né? Cara, e é um amor... Então, vocês conheceram um pouco mais desse... Aonde Jesus foi condenado, é a igreja da condenação, e tem a igreja da flagelação, que é aonde fizeram essas coisas com Jesus Cristo. E no dia de manhã, eles dão a cruz, aqui para Jesus, para que ele comece a carregar. Então, Jesus passou por essas ruas, aqui, ele fez esse caminho, até a crucificação dele. E lá na frente, é onde aconteceu a condenação, e aqui foi aonde deu a cruz para Jesus. E vai estar marcado, estação 2, está vendo que tem o número? E aí, eles identificam, nesse lugar deram a cruz para Jesus carregar. Só uma curiosidade, só a túnica, a túnica escarlate, bonitona, fizeram Jesus tirar, e colocaram nele de volta, as roupas normais dele. Então, quando ele vai fazer esse caminho, não deixaram a túnica de rei, importante, entendeu? Deixaram a roupa de Jesus mesmo. E essa roupa é importante, depois vocês vão entender. Então, Jesus veio com a roupa dele mesmo. Só um comentário ali, onde a igreja da flagelação, é onde Jesus também foi chicoteado, tá? Não lembra? Teve isso? Ele foi chicoteado, ele teve que carregar a cruz, e eu imagino as costas dele em carne viva. Cara, eu nunca vi ninguém ser chicoteado, graças a Deus, mas eu já vi alguém no circo, né? Você lembra? O cara fez um espetáculo com chicote. Eu não tinha ideia do que era um chicote, eu achava que era igual a sintada que eu tomei quando eu era criança. Cara, não tem nada a ver. A hora que o cara dá a ripa assim, e chapau, cara, é uma coisa de outro mundo, velho, de outro mundo. E lembrando que Jesus passou por essas ruas aqui, que a gente falou no vídeo de ontem, ele teve a entrada dele triunfal em Jerusalém, porque estava escrito que ele ia ter. Lembra o dia de Ramos, que jogavam Ramos no chão, Jesus entrou, todo mundo batia palma e falava glória ao Salvador. Essa mesma galera, da cidade, vamos falar assim, era a galera que estava na rua agora, guspindo nele, xingando, falando que ele era um lixo, que ele não valia nada, que a ira de Deus ia tomar conta dele. E Jesus olhando isso e sabendo a verdade, tendo poder para parar tudo, sabendo que o que a galera estava falando era só besteira, e Jesus continua carregando a cruz dele aqui. Bom, então a parte 1 e a parte 2 está naquela rua ali que a gente mostrou para vocês, e aí virando a rua, aqui está a parte 3. e a parte 4. Aqui na estação número 3, pessoal, é onde Jesus cai pela primeira vez. Então vocês vão ver até a imagem aqui, aqui Jesus, ele cai, e aí ele levanta com as forças que ele tem, e logo aqui do lado, Jesus acaba de levantar, ele está na rua, né? Jesus acaba de levantar, faz toda a força, e aqui ele encontra a Maria, a mãe dele. E bem pertinho, pertinho para mim que não estou carregando uma cruz, né? tem a estação número 5, e aqui os romanos pedem para Simão, Simão é um sirineu. Sirineu eu acho que é a terra da que ele era, é como se fosse Vinícius o brasileiro, deu para pegar? Eu acredito que é isso. E aqui eles pegam ele, e Simão ajuda ele a levantar. Gente, talvez seja a ignorância minha. O que eu li da Bíblia, eu estou falando o que eu li, tá? Talvez, eu não tenho o conhecimento todo. Os romanos pediram para ele ajudar, não foi Simão que viu e veio ajudar. E eu também não lembro de ter lido quando a cruz caiu, mas talvez seja a versão da Bíblia que eu estou lendo, não sei, a tradução que eu estou lendo de João Ferreira de Almeida. É uma coisa que eu vou pesquisar depois, tá galera? É que com vocês eu falo a verdade total. Talvez seja a ignorância minha. A mensagem de Jesus não mudou em nada, mas eu lembro, eu li a Bíblia agora dois meses atrás para poder vir, e eu não lembro dessa, lógico, do Simão ajudando sim, mas ajudando porque pediram, e lá, essa primeira queda e Jesus encontrando a mãe dele, eu também não lembro de ter lido. Mas eu também não vou ficar procurando agora, galera. O que eu li, eu reti no meu coração, e depois eu vou continuar lendo. A Bíblia você tem que ler a vida toda, né? E nesse exato lugar, logo ao lado, é a estação número 5. Acredite-se que Jesus estava vindo com a cruz? E é onde? E é aqui que eu fui a falar, olha, ele está cansado, chama o Simão, vem aqui, ajuda. E aí pega e os dois vão levando. Mas é aqui que acredita-se que Jesus descansou a mão dele. E até então, todo o caminho que Jesus tinha feito com a cruz, era um caminho, eu vou dizer, plano. Já é difícil, a cruz era pesada, pesada. Mas aqui é uma subida, logo onde Jesus descansa a mão é ali. Então assim que começa a subida, Simão começa a ajudar ele. Mas mesmo assim, depois de você ser chicoteado, guspido, tomado soco, paulada, subir tudo isso aqui, sendo filho de Deus, é isso que tem que lembrar. E aqui nessa subida tem a estação número 6. E aqui é quando Verônica, Verônica é essa mulher aqui do lado. Ela vem limpar o rosto de Jesus Cristo do suor. Agora pessoal, igual a gente falou, a gente somos pessoas normais, a gente não fez nenhum estudo bíblico aprofundado, não é especialista, não é guia. Eu estou passando para vocês, o que eu, Vinícius, li na Bíblia. Ninguém chegou e explicou. Senta do meu lado aqui, eu vou te explicar. O que eu li da Bíblia. Essa parte, por exemplo, também, Verônica, que vem limpar o rosto de Jesus, eu não lembro de ter lido. Na versão, a última, essa Bíblia que agora eu estou lendo firme, eu peguei na internet, porque eu consigo ler na hora do almoço, do trabalho, eu consigo ler quando eu estou no ônibus, eu consigo ler quando eu estou no trem. Entendeu? Então, eu não lembro de ter isso. Talvez a versão que eu peguei online, não sei lá. Agora, por isso que eu estou pedindo ajuda das migas aí, e dos migos, comenta aqui embaixo que parte está escrita, para ajudar a galera mesmo. Isso aqui, galera, é um conteúdo para todo mundo, para aumentar a fé, não é para falar que tem certo e errado. E são partes que, assim, eu não lembro. Então, é isso. Preciso da ajuda de vocês também, para comentar aí embaixo. Sim. E aqui, galera, a hora que termina aquela subidona, é uma bela de uma subida. A gente sai de frente, com a estação número 7. E aqui, essa parte, eu lembro bem, eu até abri aqui, tinha uma grande multidão, que estava acompanhando, e tinha uma galera que chorava, tinha uma multidão, que estava chorando e lamentando, porque eles amavam Jesus. Tinha também, lógico, muita gente que amava Jesus, mas o que eles iam fazer? Contra o Império Romano, contra o poder dos judeus. E aí, Jesus vira para elas, para essas mulheres que estavam chorando, e ele fala, filhas de Jerusalém, não chora por mim, não. Chora por vocês mesmos, e por seus filhos. Porque há de chegar o dia que vai ter sorte as mulheres que são estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Porque a gente sabe que vai chegar o dia da grande tribulação. Então, é nessa parte aqui que Jesus fala isso para as mulheres que choravam e lamentavam. Só corrigindo aqui, a intenção é ser o mais preciso possível. A estação 7 não foi o que ele falou para as mulheres. A estação 7 foi mais uma vez que a cruz caiu. Mas é uma das partes também que eu não encontrei na Bíblia. E por mais que... Aqui, ó, a gente comprou um livrinho, tá vendo? que fala cada estação. E a estação 7, quando eles falam que Jesus caiu pela segunda vez, eles citam Isaías. Isaías foi, sei lá, mil anos antes de Jesus. Então, eu não sei, eu não entendi. Talvez é a ignorância minha mesmo. Mas, ó, na estação 8 é que Jesus dá os conselhos. Olha lá. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmos e vossos filhos. Então, aqui, ó, aqui que as mulheres falam pra Jesus. Eu achei muito estranho, agora, galera, isso que ninguém mostrava num vídeo e eu ficava meio assim. A gente vem, a gente vem subir naquele subidão. Lembra? Vem, eu vou mostrar com vocês. Grava aqui. Obrigado, gente. É um bom dia. Isso aqui que ninguém mostra e eu ficava, me dava uma ânsia pra saber dessas coisas. Olha que esquisito. e talvez vai ter gente que saiba a resposta e vocês podem ajudar aqui. Pera lá, só assinou a Bruna. A gente só tá descendo, tá bom? Ó, ó, ó que estranho. Aqui é a estação. Eu não tô falando da história de Jesus, mas eu tô falando, às vezes, da forma que colocaram aqui. A gente sobe, Jesus sobe, mas se não, essa subidona aqui. e ele sai de cara com a estação sete, que é onde estão falando que Jesus caiu de novo. e aí a gente sobe aqui, pra estação 8. Então, ó, é uma subida, ele cai aqui e continua subindo, sabe? A estação 9, adivinha? É pra cá. Mas faz sentido ser pra onde? Continuar reto, né? Talvez, sei lá, tinha uma obra ali, talvez tinha o povo tava bloqueando, eles tiveram que voltar, você entendeu? Mas, assim, é uma coisa que eu, olhando, lógica, nem tudo é lógica na vida, mas você olha assim e fala, ué, por que que eles tão fazendo esse caminho e eles voltam? Será que eles erraram o caminho? Será que a multidão tampou o caminho? Será que, sei lá, tava tendo uma obra e eles não sabiam? Mas é isso que eu acho estranho entre a estação a 6, que é lá embaixo, a gente para na 7, sobe, e aí tem que descer pra fazer a 9. Deu pra entender, galera? Comenta aqui se deu pra entender. E aqui, ó, a gente segue caminho pra a 9ª estação. Tá falando que aqui a 9ª estação é onde Jesus caiu a terceira vez. E essa é a mesma questão, que eu não lembro de ter lido essa parte. Porque aqui, ó, quando eles colocam, eles colocam salmos pra justificar a 3ª queda. E salmos foi, sei lá, mil anos antes de Jesus também. Mas vamos lá, vamos seguindo. E, ó, galera, isso aqui é uma coisa interessante. Isso que, ó, às vezes eu senti a falta. Ali embaixo, ó, é o comércio. E a gente, eu não sei o que eu imaginava, que o caminho de Jesus era diferente. E pra você ver, aqui, eles não acreditam em Jesus, né, os judeus. E pros muçulmanos, é, Jesus foi um profeta, Jesus não foi o Cristo. Então, o caminho você faz numa rua normal. Né? Você sai andando e sai fazendo caminho. Não tem nada, assim. Eu não sei explicar. Você consegue entender o que eu tô falando? Sim. É que eu imaginava que aqui, como Jesus, pra mim, é o salvador, cara, eu ia imaginar que ia estar tudo aqui. E aí, quando você chega, é um choque. porque você vê que, tipo, meio que tem aí as identificações, mas eles não... não é algo sagrado pra eles, entendeu? É só pra gente. Isso é estranho. Por mais que eu sabia, foi estranho quando eu cheguei aqui. E a gente segue. Jesus fez todo esse caminho com Simão ajudando. E lembrando que no meio desse caminho, galera, aqui, ó, lotado de gente. E a galera tirava sarro dele. Olha o rei dos judeus aí. Olha o rei. Olha o salvador. Olha o Cristo. Olha o Cristo carregando a cruz dele aí. Então, aqui, ó, logo depois desse arco, a gente tem a estação número nove. E aqui é a estação onde eles acreditam que Jesus caiu e bateram mais nele pra ele levantar. Eu acho que vocês conseguem ver bem aqui. Aqui. E aqui a gente já consegue ver a igreja do Santo Sepulcro. É onde eles acreditam que Jesus foi sepultado. E depois eu vou falar mais uma curiosidade pra vocês assim que terminar aqui o caminho da Via Cruzes. Quando a gente chega aqui, ó, a gente tem essa imagem. E aí, dentro dessa pequena porta, dizem que foi aqui que Jesus foi pregado na cruz. Onde pregaram as mãos e os pés dele? E aí Então pessoal, vocês viram A gente sobe, tem que passar por dentro de uma igreja E a gente sai aqui na estação número 10 Que aqui, Jesus, eles tiram a roupa Eu sei que por mais que fizeram isso também Para guardar um pouco a imagem Mas quem acredita em imagens E tem a imagem de Jesus na cruz Vocês vão ver que colocam uma toalhinha Em cima, né? Tampando E a verdade é que os romanos deixavam as pessoas peladas Que era justamente para humilhar Então Jesus, 99,9% de certeja Ele estava totalmente pelado E tinha uma profecia no Velho Testamento Fala que quando o Messias viesse E eles iam matar ele Até a roupa dele Ia dar briga, disputa E realmente, quando Jesus Vem aqui para ser crucificado Aqui eles tiram a roupa dele Arranca a roupa que não vai te crucificar Está escrito na Bíblia Que os guardas, eles tiraram Para o ímpar O Joaquimpo Fala que eles tiraram na sorte Para ver que cada um ia ficar de Jesus E realmente a Bíblia se cumpriu mais uma vez Então foi nesse ponto E aí todas as outras estações São dentro da Basílica Da ressurreição Bom, e o lugar que fica O Onze A gente tem que subir essas escadas Dentro da igreja Para ir lá em cima E esse lugar Que é conhecido como Gólgota Que é onde Jesus foi crucificado É lógico que aqui Quando sobe as escadas Dentro da igreja Aqui não era igreja, né Era pedra Era um morro Eles acreditam que aqui Foi onde Jesus Foi feita a crucificação Provavelmente deitavam a cruz aqui Pediam para ele deitar em cima E é onde cravaram as estacas Os cravos Nas mãos e nos pés dele Aqui tem até uma imagem E dá para ter uma ideia Dá para ver o cravo No pé E os cravos na mão Deixaram ele ainda Com a coroa de espinhos E aqui não está mostrando Mas está escrito Que tinha uma placa Escrito Rei dos judeus Tiraram o sarro dele Até nessa hora E é isso que aqui Quando faz representação Coloca Alguma coisa para cobrir O sexo Mas a verdade é que Crucificado pelado Naquela época E logo aqui do lado Onde foi feita a crucificação Aqui na Via Dolorosa Mostra que ali Foi o local Onde Jesus foi crucificado Ele foi crucificado Com dois ladrões E tem até a passagem Que é muito bonita Que um dos ladrões Tira sarro Mesmo os dois pregados Na cruz Um deles tira sarro Fala Ué, você não é Deus? Ranca eu E aí o outro ladrão Ele fala assim Ô mano Fala besteira não, cara Ele fala para Jesus Fala Você que é Deus Você tem piedade de mim E Deus E Jesus fala para ele Que ainda hoje Você vai estar no céu comigo Você vê Até no último momento Tem Ainda piedade E aqui Já dá para ver ali em cima O que eles colocaram Henri Christ Que quer dizer Rei dos judeus Eu vou dar um zoom aqui E aqui já dá para ver Ali em cima Escrito Henri, Henri Aqui nesse horário Já é bem lotado Lembrando que Jesus Ficou mais ou menos Seis horas na cruz E quem era crucificado Ficava bastante tempo Devorava dois dias Para morrer em média E aí Jesus morre E aí para ter certeza Um soldado romano Ele pega uma lança E atravessa o peito de Jesus Vocês vão ver ali A hora que chegar mais perto Eles colocaram esse detalhe E aí eles chegam E falam para Pilatos Pilatos Jesus já morreu E Pilatos fica até surpreso Ele fala Nossa, mas já Geralmente demora Você entendeu? Eu acho que Deus poupou um pouco, né? Ou foi também Tudo que bateram em Jesus Até chegar aí Já tinha alguma hemorragia Não sei E aqui, ó Onde eles fizeram esse altar Ainda existem pedras Para mostrar como eram As pedras aqui E nesse momento Falando da crucificação Depois a gente fala Sobre o lugar aqui Mas nesse momento aqui Antes de Jesus morrer Quando ele está crucificado Maria Vem próxima, né? E aí Ela está junto com João Todos os discípulos Foram embora Todo mundo abandonou Acho que ficou chocado E João fica lá com Maria Maria Madalena E Maria, mãe de Jesus Chega perto Ela olha o filho dela Desse jeito Todas as promessas Que Deus fez E aí Jesus olha para ela Ela está com João E aí Jesus fala Mulher Que é a mãe dele Está aí seu filho E ela fala para João João Está aí sua mãe Quer dizer Mesmo Jesus antes de morrer Apesar dele estar indo Para o reino dos céus Ele pensou na mãe dele Quem ia cuidar dela E ele dá essa missão Para João Ele fala João, está aí sua mãe Mãe, está aí seu filho E aí João cuida dela Como se fosse mãe dele E aqui do lado Dessa cripta aqui Tem essa tendinha E aí tem uma fila Está bem pequena agora E vocês vão ver Dentro tem uma pedra Que é o pedaço que sobrou Vocês vão entender Assim que chegar lá Pessoal ali dentro Eu tentei filmar para vocês Mas tem uma coisa aqui Eu não sou historiador nem nada Mas que é Que é meio É meio diferente Porque o Golgo está ali Né O que eles estão falando Para a gente É que o Golgo está ali José de Arimateia Eles não deixavam Geralmente enterrar Assim quem era Crucificado Porque era bandido Então Nicodemos Que era um judeu Muito poderoso Foi conversar com Pilatos Junto com José de Arimateia Que era muito rico E aí colocaram Jesus Dentro de um túmulo Eu pessoalmente Eu Vinícius Não acredito que O Golgo está Não sei qual dos dois Aqui pode estar errado Mas eu não acredito Que o Golgo está Que é um lugar Onde eles colocavam assassinos Crucificavam sangue Que um judeu rico Ia ter um túmulo Do lado desse lugar Muito do lado Do lado Eu estou falando De 20, 30 metros Então Essa parte aqui também Eu não sei Se já comentaram isso Em algum livro Eu acho que eu já vi Gente comentando também Que aqui é mais Para se lembrar Do que aconteceu E não exatamente O lugar correto Assim que Jesus Cristo Foi tirado da cruz E eu vou explicar a história Eles acreditam Que ele foi colocado Em cima dessa pedra Para preparar o corpo dele Para que fosse enterrado E quando ele é enterrado Ele é enterrado Dentro daquela cripta Mas essa aqui é a pedra E todo mundo Que é devoto Que acredita Traz objetos Passa objetos Essa igreja aqui Ela é administrada Eu anotei aqui Pela igreja católica romana Pela igreja católica ortodoxa Pela igreja apostólica armênica Igreja ortodoxa cópica Cópita Igreja ortodoxa síriaca E igreja ortodoxa etíope Então vocês estão vendo Que são várias vertentes cristãs Então lá dentro Está tendo missa Por exemplo Para a igreja romana Apostólica romana Que é geralmente A que tem no Brasil Do lado Está tendo para a ortodoxa Que geralmente É na Rússia No leste europeu Então ali dentro É um espaço Que tem muita coisa diferente Do que eu já vi Mas o mais importante daqui Galera Eu não sou muito apegado Não ao templo Eu já falei para vocês Que eu acho importante Fazer a igreja Para guardar o espaço Porque senão Alguém pode vir aqui E profanar Mas O importante É Jesus Jesus Cristo Nesse momento Jesus veio como Cordeiro de Deus Cordeiro é algo doce É o filho da ovelha É o filhote da ovelha É algo fácil Ele veio para nos amar Quando Jesus Cristo Aqui Ele é enterrado Após sua morte Ele se torna O leão da tribo de Judá A gente vê isso Em Apocalipse Então é onde Jesus Fala até que Quando Ninguém tinha o poder De abrir o livro Dos selos E quando Jesus Após esse sacrifício Que ele fez Ele chega no céu Todo mundo se prostra E diz Esse é o digno Então Aqui termina O sacrifício De Jesus Lembrando que Jesus Eu já vou comentar Sobre esse túmulo Mas lembrando que Jesus Depois de três dias Isso é uma coisa Muito interessante Depois de três dias Nem os apóstolos Ele já tinha avisado Que ele ia voltar Mas foi tão feia A morte de Jesus Mas foi tão feia Ele foi tão humilhado Que eu acho que o pessoal Deu uma No terceiro dia Maria Madalena E mais algumas mulheres Vieram aqui Para Para ver a cripta E quando elas chegam A porta está aberta E aí Elas falam Entraram Alguém entrou Para Como os judeus Não gostavam de Jesus Alguém entrou Para Como eu vou dizer Vandalizar O corpo dele E Quando elas entram Tem um anjo Lá dentro E ele fala assim Mas o que vocês estão procurando Estão procurando Um morto Se ele está vivo E aí elas estão saindo daqui Em algum lugar Por aqui Elas encontram Jesus Maria Madalena E Jesus fala Por que você está chorando? E ela não Ela na cabeça dela Nem imaginava ver Jesus Porque ela estava morta Não entendia direito Como ia funcionar A A Ressurreição E ela fala Ah porque entraram ali dentro Eu acho que deram mancada Com o corpo Do mestre E ele olha assim Para ela Eu aqui Ela não acredita Ela abraça ele E ele fala Meu Calma Calma Vai lá e avisa Todos os discípulos Que eu Que eu ressuscitei E cara Essa é a mensagem De tudo isso aqui O templo Tudo É bonito Mas a mensagem Da ressurreição É a mais importante Jesus tem o poder Agora De ter o livro Da vida E de nos dar vida Ele fala Ninguém vai ao pai Senão por mim E ele diz Que ele tem vida E vida em abundância Então eu acho Que essa é a mensagem Principal E pessoal Então agora A gente saiu dos muros Porque era meio Dentro dos muros Da cidade Era um lugar Meio considerado sagrado Então é muito difícil Alguém ser enterrado lá A gente vê Um monte de cemitério Fora Então por isso Que a igreja Fez ali do lado Mais para se lembrar Mas não necessariamente Lá é o lugar Vocês entenderam Porque na época É a mesma coisa Que você enterrar alguém Na sala da sua casa Entendeu Você enterra no quintal fora E aqui a gente Acabou de sair dos muros Andou um bocado E esse aqui É o lugar Que a galera Realmente acredita Que foi o lugar de verdade Que Jesus foi Enterrado E aqui ó É onde acredita-se De verdade Que foi a tumba De Jesus Cristo Então ela é fora do muro E ela tem exatamente Eles encontraram livros Mostrando como era O túmulo de gente rica Gente pobre Geralmente era buraco No chão E fecha Gente rica Era um buraco Na pedra Exatamente assim Essa aqui É a tumba Colocava aqui Lógico aí Fechava né Tinha como se fosse Um caixão de pedra A gente vai dar uma descansadinha Porque o caminho O caminho é longo Mas é assim No final a mensagem é Ninguém sabe exatamente O lugar onde foi Disso que a gente viu hoje A gente tem certeza Que é onde a igreja Da condenação E do flagelo Ali realmente É o lugar onde Jesus Foi julgado Porque Sobrou muito papel Muita coisa romana Encontraram Falando que ali Era o lugar Agora o caminho Que Jesus fez Com a cruz Aquelas paradas E Tanto o lugar Do crucificação Quanto o lugar Do túmulo Não é certeza Não é certeza Basicamente Certeza absoluta Que não é lá Mas vocês entenderam A mensagem É fazer lembrar Se o pessoal vai lá Consegue Faz Tem alguma coisa Que faz pensar em Jesus Pra mim já é top Porque hoje em dia Tudo a gente só faz A gente pensar no mal Tudo é Só Você entendeu E aqui é onde Os historiadores Acreditam Mas ninguém tem certeza E nem vai comprovar E no final O mais importante É que a mensagem de Jesus Pouco importa Onde ele foi enterrado Ou não O que importa É que ele ressuscitou E Ele deixou um presente Pra gente Jesus ele fala Quando eu for embora Eu vou deixar um presente Pra vocês E eu Você Bruna Todo mundo tem um presente Que nem mesmo Abraão Jacó Isaac Davi Eles não tiveram Porque quando Jesus vai Ele fala Vou dar um presente Pra vocês Eu vou mandar o Consolador E aí O que é o Consolador É o Espírito Santo Então quando Jesus vai embora Ele manda o Espírito Santo Então a gente tem esse presente E isso é uma das provas Que Jesus Existiu Mas a gente vai Pra o lugar Onde ele prometeu isso Daqui a pouquinho A gente só vai fazer Uma parada pra comer Igual a gente falou Ah coitada Bruna Eu tô colocando ela Pra andar 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 Eu falei Amor desculpa É o último dia A gente tem que terminar E vamos comer A gente falou né Que tem uma parte Da Bíblia Eclesiastes Que fala Que você trabalhar Gastar seu dinheiro Comer E ficar contente É um dom de Deus Então nesse dom aí A gente tem A gente tá Feliz de comer Então bora Pro supermercado aqui Pro mercadão da cidade Que é muito tradicional É E aqui pessoal Fica a tumba Desse lado Mas também O Gógota Porque O Gógota É o Calvário O lugar onde Jesus Foi crucificado Pouco importa Se foi lá Ou se foi aqui Segundo os historiadores Eles acreditam Que é aqui Então também Tem um pessoal Eu vi que tem um grupo Grande de Eu acho que é a Inglaterra Que banca aqui Pra manter conservado E tinha um brasileiro Ele tá há 33 anos aqui E eu falei pra ele Eu não tô encontrando Onde era o Gógota Que é o Calvário Porque fala Que é o seguinte Quando crucificava alguém Eles colocavam Fora da cidade Pra quem chegasse Na cidade Visse E falasse assim Opa O que esses caras fizeram Por exemplo Vai falar Esse aí tentou criar Uma igreja Por exemplo Jesus Esse aí tentou falar Que ele era o Messias Ah então Nunca vou falar isso Porque se eu falar Vão fazer a mesma coisa Entendeu Era pra dar de lição E lá dentro E lá dentro Tá no meio da cidade Eu realmente acredito Que lá dentro A fé é bonita Mas eu acredito Que faz mais sentido Ser por aqui E aqui ó Tá escrito Montanha da caveira E aqui pra mim Faz muito sentido Galera Porque vem ver Até quem tá assistindo A série The Chosen Vem isso Que no portão Eles ficam Do lado do portão Fora do muro O muro tá ali Daquele lado ali Aqui eu acho Que a gente consegue Até ver Pra ter uma boa ideia Aqueles ali ó São os muros Da cidade Tá vendo A parte toda E aí né Quando alguém chegava De fora Aqui ó Você já via a montanha Não tinha isso aqui Né galera Mas se chegava Já tinha a montanha E tinha todo mundo Sendo crucificado Ali em cima Porque era bandido Assassino Ia lá pra cima Então já servia De mensagem Entendeu E aí faz todo Sentido Porque eu chegava E falava Caraca esses romanos aí Porque a crucificação É uma tortura romana Uma pena de morte romana Eles falavam Caraca velho Cruel hein Vou ficar esperto Nessa cidade aqui Porque os caras Ó aqui tem uma foto Antigamente Tá vendo Sem nada Um muro alto Que dá pra ver Perfeitamente Os camelos passando E hoje em dia Virou uma rodoviária Aqui ó Mas ó Dá pra ter uma ideia Né Essa foto deve ser De 1910 Por aí Ó o pessoal Na época Não existia carro Assim Galera ia andando Ó E você ia vendo E aí depois E aí depois Você entrava dentro Dentro da cidade De acordo com a descrição Pra mim aqui Faz todo sentido Aqui galera Isso eu aprendi Com o Rodrigo Silva É um pastor Ele tem Cara Mas ele é um pastor Historiador Historiador Tá certo? É Historiador E cara O canal dele É muito Massa E ele falou Uma coisa Que marcou Eu Jesus Quando ele Tá Acrucificado Ali Ele ficou Seis horas Hein galera E aí ele Tava comentando Jesus Chega uma hora Que Jesus Tem sede E aí o pessoal Pega uma esponja Coloca num pau Molha no vinagre E dá pra Jesus beber E Jesus bebe E aí ele Tava comentando Não dá pra ter certeza Absoluta Mas o que ele Falou é forte Ele falou que Na época Não existia banheiro Banheiro Carroma Era banheiro público Muita gente Ia fazer cocô No mesmo lugar E aí não existia Papel higiênico Então o que Que a galera Fazia A galera Ele tinha um pau Com uma esponja E aí eles Faziam um filete De água na frente Passar água assim E aí eles ficavam Molhando Enquanto eles estavam No banheiro Então eles não tinham celular Eles ficavam molhando A hora que eles acabavam Eles passavam isso Pra se limpar Depois eles molhavam Lá de novo E o próximo vinha Pegavam E a descrição Que tem na bíblia Parece muito Com esse negócio De limpar bunda E aí colocaram Vinagre pra Jesus E dá pra ele beber Pra você ter ideia Chegamos no mercadão A gente fez uma pausa aqui A gente vai comer empanadas Muito bonita Grandona Peguei três O Vinícius também pegou três Depois eu mostro pra vocês Se liga o tamanho Das empanadas Eu peguei de Carne moída Frango E o outro E o outro é carne Com chimichurri O Vinícius vai até Feijão Que ele pediu Mexicano E frango mexicano O meu fica Carne moída Normal Agora a sobremesa Olha esses picolés Gente Que lindo Berries Smurf Kinder Olha esse aqui Acho que pipoca Amei E aí tem daquele lado também Acho que eu vou pegar Um desse aqui De berries Queria pegar o gosto Coração Mas não sei Qual que é o recheio Cá Está o meu E o Vinícius está pegando Uma bola de Vanilla Chocolate Com chips de chocolate E eu falei errado Falei que esse daqui Cornflake É Popcorn Confundi com popcorn Mas não é Não é pipoca É cereal Tomamos sorvete E agora partiu Próximo destino Já estamos dentro do ônibus A gente está indo Para o cenáculo Chegando lá O Vinícius explica Melhor pra vocês Bom já chegamos Agora a gente está indo a pé Até ali Que se passa por aqui E ali na igreja de São Pedro Esse aqui galera É o Monte Sião Aquele lugar Que a gente está indo Na igreja de São Pedro É o lugar onde Pedro Negou Jesus E lá a gente explica a história Bom e para entrar aqui Você precisa pagar Dez moedas deles Que dá mais ou menos Uns 15 reais E em euro dá Dividir por cinco Ou ser três euros Isso Partiu E aqui é a vista panorâmica Da cidade Vou mostrar para vocês A hora que chega aqui Nessa igreja de São Pedro Dá para ver um lugar interessante Vou ver se eu consigo mostrar para vocês Aqui Vocês estão vendo esse vale Vale eu já expliquei Quando vem uma montanha daqui E outra de lá É o ponto mais baixo Então é aquele lugar mais baixo Aquele ali É o vale do Gina Quando Judas Trai Jesus Judas vai lá Ali Ali onde era o templo Ali era o templo Antigamente Judas vai lá E ele vai falar Que quer devolver o dinheiro Fala Ah mano Não quero ficar com esse dinheiro não Bateu um arrependimento E aí os caras do templo Os judeus Eles falam assim Nós também não queremos dinheiro Dinheiro de sangue Você aceitou porque você quis E aí Judas Ele fica doido E aí ele taca as moedas Dentro do Do templo Não era isso galera Igual a gente explicou Nos outros vídeos Quando tinha o templo judeu Ele taca lá no chão E ele vai se matar Certo? O que os judeus fazem? Os judeus pegam esse dinheiro E falam Nós não podemos gastar o dinheiro Dentro da cidade Porque a cidade Senão vai sujar a cidade Então os judeus Do templo na época Eles vêm E compram esse terreno Com o dinheiro Da traição de Jesus Você está vendo? E esse terreno aqui Eles fizeram de cemitério Para estrangeiro Para não enterrar estrangeiro Em Jerusalém Porque eles não gostavam Muito de estrangeiro E fala na Bíblia Que nunca vai ter construção aí E eu estou vendo Construção avançando De todo lugar 2.023 anos depois E realmente cara Interessante a porta Dessa igreja Aqui dá para ver Jesus está apontando E está contando Três Três vezes Que Pedro negou Então lá Pedro está fazendo assim Não, não conheço Negou Interessante a porta né A gente já vai explicar já Vamos só olhar aqui Então aqui Essas igrejas todas Foram destruídas Muitas vezes Toda vez Que algum muçulmano Alguém invadia Eles destruíam Para mostrar poder E aí depois Vinha e construía Cruzadas Esse aqui é o piso De uma igreja Dos anos 500 Então para você ter ideia Já construiu por cima De novo Agora aqui Eu vou explicar Um pouco a história Jesus Para quem assistiu O vídeo de ontem Viu que ele foi No jardim do Getsemane E é onde ele Deitou na pedra Ele pediu para Deus afastar o cálice Ele estava angustiado E aí Judas Dá o beijo nele Para mostrar Quem que era Jesus E os soldados E os judeus Prendem ele Quando prendem ele Trazem ele para cá O Getsemane O Getsemane É bem longe galera É mais ou menos ali É naquela montanha ali Dá para ver aqui Vocês estão vendo Aquela pontinha dourada ali É mais ou menos Aquelas pontinhas douradas Dá para ver Então eles trazem Jesus amarrado E Jesus ainda fala Poxa Vocês vão me carregar Como um bandido Trazem ele amarrado Até que Jesus Chegue aqui É uma pernada Quando Jesus Chega aqui Eles vão tentar Julgar Jesus E aí Eles tentam julgar Pela lei judaica Qual pecado Jesus cometeu E Jesus fala Não Se eu pequei Fala E aí Os judeus Pagam Para a galera Fazer falso testemunho Mentir Então tipo Vem a galera E fala assim Ah ele fez isso Ah ele falou isso Só que Como é uma coisa paga Eles mesmo Se contradiziam Tipo Ah eu vi ele Em tal lugar Tal dia Daí o outro falava Ah mas tal dia Ele estava em tal lugar Mas não é o mesmo dia Eles não conseguiam achar Nada para culpar Jesus Até que alguém Chega e fala assim É você é o filho de Deus E aí Jesus fala assim Ah você acabou de dizer Ele vai lá e fala assim Pronto só isso aí Já é suficiente Para você ser morto Então eles colocam ele Aqui na prisão E depois eles levam Para onde a gente viu Que é o petróleo Onde tem a igreja Da condenação E a igreja da flagelação Mas ali ó Dá para você ver Que quando A gente fala Só isso aí Você já vai preso Só de você falar Que você é filho de Deus Ali ó Fizeram até uma imagem Você está vendo Jesus Ele está com as mãos Amarradas Tem um guspindo Na cara dele Porque começa a guspir Na cara dele O outro começa a bater O outro começa a deborrar Tipo Ah eu estou julgado Aqui você solta Você é Deus Aqui onde trouxeram Jesus Era a casa Do sumo sacerdote Resumindo Era o maior Daquele templo E ele tinha Uma masmorra Na casa dele Jesus ficou preso Aqui ó Antes de ser levado De manhã cedo Para o julgamento dele Então aqui Quando a gente desce A gente consegue ver As masmorras Então aqui ó A gente já começa A ter uma ideia Aqui deixaram Aqui tem uma ideia Uma ideia Mas a gente vai descer Lá embaixo E aqui a gente já começa A ter uma ideia Porque era tudo pedra Hoje em dia é piso Então era tudo assim Aqui já era uma cela Geralmente Geralmente os prisioneiros Eles eram amarrados E ficavam assim Mas esse não foi O caso de Jesus Olha aqui ó Mais ou menos Como eles eram Geralmente eles eram Amarrados nas mãos E nos pés Tá vendo Tem até algumas cordas Aqui tá falando Eu não encontrei elas Ali ó Então aqui ó Eles amarravam As mãos e os pés Igual a gente falou O pé aqui ó Onde é que ficar Mas essa não foi A cela de Jesus Eles colocaram Jesus na solitária Pra não ficar Com outras pessoas Quando eu tava falando Que aqui Jesus tava sendo julgado Pedro Vem pra ver O que que vai acontecer No julgamento E aí Jesus já tinha avisado Antes Duas coisas A primeira Todo mundo vai se escandalizar O que quer dizer isso aí Todo mundo vai ficar Mano O que que aconteceu Tu é doido E vão abandonar As ovelhas vão abandonar Jesus já sabia Aconteceu aqui ó Quando foi vendo o julgamento Depois lá Quando ele começou A ser chicoteado Todo mundo foi indo embora Falando Ah esse aí não é Deus não Começou a ir embora Porque E ele avisou Pedro Ele avisou Pedro Antes que o galo Cante três vezes Você vai me negar E Pedro falou Mas nunca que eu te nego Eu prefiro morrer Ele falou Pedro Eu tô só te avisando agora Porque eu sei Que você vai negar E não vai se sentir Mal Eu ainda quero você Eu te amo Mas eu tô falando isso Porque eu sei Que o diabo Ele vai ficar na sua cabeça É perigoso até Pedro Perder o caminho Então Jesus já avisa Fica tranquilo Eu sei que vai acontecer Mas tem um detalhe aqui Que me assustou Mas vamos lá Esse aqui era o pátio Então provavelmente O povo tava aqui E Jesus sendo julgado por aqui Fizeram até essa estátua aqui De Pedro O pessoal perguntando E Pedro fazendo assim Não sei de nada E lá em cima Tá o galo Mas é uma coisa Duas coisas que eu li na Bíblia Que eu fiquei Caramba A primeira é que Pedro nega O pessoal fala Ah eu sei que tava com Jesus E fala que Pedro Ele não só nega Fala não Pra se livrar Ele fala Não você acha que eu tô com esse cara aí Tu é doido Ele começa a falar de um jeito Pra desbaratinar mesmo Deu pra entender Meu português claro E ele fala isso E tem uma parte que eu li Eu acho que tá escrito em João Que é impactante Jesus tá sendo julgado ali Jesus não tá vendo a galera aqui A hora que Pedro nega a terceira vez Jesus olha pra ele E o galo canta E eu não sabia dessa parte Que Jesus tinha olhado pra ele Eu imagino o coração de Pedro A hora que Que isso aconteceu Eu imagino Porque Jesus olhou pra ele Tipo eu te avisei meu filho Mas fica em paz Jesus olha No meio de tudo aquilo Que ele tava passando Sendo humilhado Ele para pra olhar pra Pedro Cara Eu achei isso aí E aqui ó Vai ter sempre a polêmica do galo Tem gente que fala Que não foi um galo Que galo Era um Tipo um trombeteiro Que tocava Sabe E eu Vinícius ainda Prefiro ficar com a ideia do galo Porque pouco importa o que foi Mas eu gosto da ideia do galo E essa aqui foi a cela Onde Jesus ficou Não tinha isso aqui Isso aqui hoje é pra fazer um culto Cantar um hino E aqui ó Provavelmente aqui Que Jesus ficou E lógico Ele já sabia o que ia acontecer No outro dia Porque a profecia É que ele ia ser morto E lógico Deus também já tinha Revelado tudo pra ele E agora chegamos Num dos lugares Que eu mais que eu Pessoalmente Vinícius Um dos que eu mais queria conhecer Aqui é o cenáculo Eu já vou explicar Estava chegando a época da Páscoa A Páscoa já existe Antes de Jesus E os discípulos Pra ele era muito importante E faltavam poucos dias Pra Jesus ser morto E os discípulos perguntaram Jesus Onde a gente vai fazer a Páscoa? Aí Jesus fala assim Vocês vão pra cidade Mas tá do lado da cidade E vocês vão ver Uma pessoa carregando água Vocês seguem ele E aonde ele entrar Você pergunta Onde que tá preparado Tudo pra gente E eles seguem E eles chegam aqui No segundo andar Fala que é no segundo andar Por isso que a gente subiu a escada E esse lugar É um dos que a gente tem certeza Que tá no lugar certo E a gente vai entrar dentro da sala Onde tava tudo preparado Pra eles fazerem a Páscoa Vocês podem ver Que aqui não é muito grande Então sabe aquele quadro Que tem a Santa Ceia Todo mundo sentado Provavelmente tinha uma mesa grande Eu imagino que a mesa Era voltada pra um desses arcos Dá uma olhada E aí tinha a mesa Eu vou explicar mais lá fora Pra poder atrapalhar o pessoal Aqui então Prepara a Santa Ceia E aí eles estão tomando a Santa Ceia Estão começando lá a festa E aí Jesus para tudo Jesus pega uma bacia Enche de água E ele começa a lavar O pé de todo mundo E aí por exemplo Pedro fala assim Não, não senhor Você não vai lavar seu pé não Aí Jesus falou Ou você deixou lavar Ou você some daqui Você não faz parte do Né? Do meu rebanho E aí Pedro deixa Jesus lava o pé de todo mundo E o que que era a mensagem? O mais poderoso Sempre tem que se fazer De mais humilde Entendeu? Quanto mais poderoso Mais você tem que servir O mais humilde Já tem ideia O Jesus lava até o pé de Judas E aí acaba isso Eles começam a comer E Jesus fala Um de vocês vai me trair E aí eles começam a ficar Mas quem Jesus? Quem? E aí Jesus dá o sinal Para Judas E ele fala para Judas Ele fala Judas Vai lá e faz o que você tem que fazer E aí fala que o diabo Entrou em Judas E Judas foi correndo Entregar Jesus Então Jesus já sabia Entendeu? Que ele ia ser entregue Daqui a pouco E ele esperou Judas sair Porque tem uma coisa Na Bíblia importante Que chama Não dar pérolas aos porcos Quando Judas sai Jesus ensina Os discípulos Cara Uma das partes mais lindas da Bíblia Ele ensina muito ensinamento Para eles E um deles é o que é o seguinte Os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Eu vou explicar para vocês Ele veio para os judeus É o primeiro que recebeu E eles não deram bola Então ele falou Espalha para todo mundo Minha palavra E a gente está sendo os últimos A receber essas palavras Ele está falando Os últimos serão os primeiros A gente será os primeiros A receber o reino dos céus E ele fala um negócio Muito interessante Aqui galera Contra todo mundo Que bebe E se embriaga Mas Jesus aqui Ele toma o vinho Come o pão Faz a última ceia Mas ele fala Uma coisa interessante Se você quiser Eu leio até aqui O texto perfeito Jesus fala assim Ele toma o vinho E ele fala para todo mundo Ele fala Galera Aproveita esse momento Porque para mim É a última vez Que eu vou tomar Esse fruto O vinho A próxima vez Que a gente vai tomar Junto A gente vai estar No reino dos céus Então Jesus provavelmente Vai ter um banquete Agora você imagina a honra De dividir uma mesma mesa Com Jesus Cristo Acho que não tem Bill Gates Elon Musk Einstein que coloque em uma mesa Que seja tão grande Assim O privilégio Você sentar em uma mesa Com Jesus Cristo E aí Depois que eles tomam A santa ceia Jesus fala para eles Saírem daqui E ir lá para o Projeto Sêmane Que é exatamente Onde capturaram ele Entendeu? Mas esse lugar É importante Por outra coisa também Eu acho muito lindo Os ensinamentos Que Jesus deu Porque nesse momento Ele fala sobre O mais simples E aí eu Vinícius Estou falando eu Eu tive a oportunidade Na minha vida De conhecer gente Simples 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 Uma simplicidade tremenda E Deus me deu também A oportunidade De sentar com bilionários Eu sentei na mesma mesa Com bilionários E cara O que Jesus explicou ali Para mim fazia todo sentido Jesus agradece a Deus Por ter dado toda a sabedoria Para os que são pequeninos E o que eu vi Sair da boca De gente simples Simples É um ensinamento Que vale ouro E eu vi sair Tanta besteira De mestre Doutor Rico Eu vi sair Tantasneira E cara E essa palavra Quando eu leio Eu vejo Se cumpriu na minha vida Entendeu De eu ver isso Gente tão estudada Gente com tanta posse Que pode comprar Sei lá E zero sabedoria Sabedoria que eu falo São das coisas Que valem mais que dinheiro E gente tão simples Cara Que às vezes Todo mundo despreza E aquela pessoa Tem uma sabedoria Tão grande Mas vamos lá Aqui depois Que Jesus morre Então Jesus Dá uma ordem Para os discípulos Ó Vocês não saiam De Jerusalém Porque Eu vou voltar Beleza E Jesus Volta Ressuscita E aí Jesus Ressuscita Fala com os discípulos Fala Vocês tem que ficar Em Jerusalém Porque eu vou mandar Um presente Para vocês E eu vou mandar O Consolador Jesus usa essa palavra Eu vou mandar O Consolador E aí Vários dias depois Aqui O pessoal Ficava orando Pedindo para Deus E um dia O Espírito Santo Desce E é nesse lugar Que o Espírito Santo Desce Que é o Consolador Então Jesus Mandou o Espírito Santo Para consolar Para a gente ter Eu vou explicar O que eu Acho do Espírito Santo Mas é nesse lugar Aqui Que desce o Espírito Santo E o pessoal Começa a falar Em línguas diferentes E aí Antes de você Acreditar ou não Línguas diferentes É o seguinte Quando caiu Fala que o pessoal Começou a falar Línguas estranhas E estava passando Aqui tinha muito estrangeiro E passava Por exemplo Um japonês Falava assim Onde você aprendeu A falar minha língua E aquela pessoa Falava em japonês Ela falava assim Só Jesus é salvo Jesus é o verdade O caminho é a vida E ela falava em japonês Perfeito Passava em alemão Ele falava Mas como você aprendeu Alemão Ninguém fala alemão aqui Então as línguas diferentes Que deram Foi todas as linguagens Que tem na terra Entendeu? Foi nesse lugar aqui A primeira vez Que desceu a expedição Então cara Que privilégio É estar aqui Que privilégio Então Pela tradição Pela tradição Aqui seria A primeira igreja Cristã Da história Porque todo mundo Estava reunido E o Espírito Santo Desce Então a partir desse momento É a primeira igreja Da história É aqui Independente Se você é evangélico Se você é cristão Tudo começou aqui E o que eu tava falando Do Espírito Santo Pra mim O Espírito Santo Consolador Sabe aquela esperança Que você tem Ou quando você faz Uma coisa errada E você tem aquele sentimento É um sentimento estranho Eu não sei explicar Sabe? Eu tô no lugar errado Você entra num lugar Que tá tendo coisa errada Você sente aquilo Pra mim isso aí é o Espírito Santo É ele conversando Com você Sabe? Te tocando pra você Vem meu filho Cara pra mim Isso aí é o Espírito Santo Isso aí A gente teve E se você for ver O pessoal que veio Antes de Jesus Isaac, Jacó Eu não sei exatamente Se eles tinham Esse Espírito Santo Esse presente Que Jesus nos deu Então A gente tem esse privilégio também De ter o Espírito Santo Pra consolar a gente Pessoal É isso Eu sei que eu falei bastante Espero que vocês tenham gostado Eu tentei fazer os vídeos De uma forma Diferente De tudo que eu vi Sem muito detalhe técnico Falei pra Vinícius Mor, eu entendi tudo Se eu entendi tudo Uma criança de 5 anos Vai entender Mas baseado no que eu li na Bíblia Sem que ninguém me ensinou Tal Pode ser que faltou Um detalhe técnico Que eu vejo Que os especialistas sabem Mas eu espero Que a mensagem de Jesus Né? Sim Tenha até chegado Na casa de todo mundo Eu espero muito Ter gostado do vídeo A gente não é muito De falar de igreja Talvez agora Vocês vão ver Mais muitos vídeos Sem voltar no assunto Então só meu último recado Pra galera aqui João 14,6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida E quem vai ao Pai Se não por mim Então Jesus Vocês viram o que Jesus fez Pra dar vida Pra gente Ele fala Que tudo que a gente pedir Ele vai buscar Mas pedir Pedir com vontade mesmo Mas lembra de saber pedir A galera quer pedir Pra ser o Elon Musk É Pede sabedoria Pede discernimento Pra você não cair em furada Pede paciência Pede coisa boa Que eu tenho certeza Que Deus vai te dar Com certeza Então espero Então espero que você tenha gostado Dos vídeos Não esquece de clicar em gostei E se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau